A paz amada de Deus, bom dia a todos os irmãos, aqui que vos fala o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você. Eu quero mandar aqui um grande abraço para todos os irmãos que estão conectados comigo através da Rádio Góspio 1000 e dizer que o Senhor tem grandes coisas na minha e na sua vida. E por esse motivo, queremos agradecer a Deus e dizer que os irmãos estão cada dia mais envolvidos na promessa do Senhor e creio que Deus vai bradar aqui na terra. Deus dá glória a Todo-Poderoso nesta manhã que nós queremos já te agradecer, começando orando e dizendo que o Senhor é bom e por esse motivo, Senhor, queremos que cada um que está agora atento para ouvir essa sua voz, que possa receber o melhor de ti, que cada um que está saindo agora para o seu trabalho, cada um que está chegando do trabalho, que receba agora esse louvor através da oração, da palavra, do ensinamento, que possa estar cada vez mais atento às bênçãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Aqui quem vos fala é o pastor missionário É de Deus, estamos ao vivo através da Rádio Góspio 1000, transmitindo diretamente o Estado do Rio de Janeiro para toda a nação, para todo o Brasil, para toda a Paraíba. Um abraço grande aí ao pastor Roberto Neres, lá de Gouveia, Bina Gerais. Um abraço ao pastor Marcos Mota e toda a sua comitiva. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que possamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor Jesus. Que Deus possa cada vez mais trazer bênção triplicada, porque estamos esperançosos que o Senhor tem milagres grandes para a nossa vida. E por esse motivo, estamos alegres em nome de Jesus. Amados irmãos, aqui está o CD do pastor missionário É de Deus, tá? É de Deus, está falando com você. Um abraço grande à adoradora de Deus, este nome aqui registrado. Aqui está o playback para que você possa adorar também. Você encontra esse CD na loja Coisa de Crente. Um abraço a meu amigo Franklin, da loja Coisa de Crente, que fica na central do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Amém? Irmãos, deixa eu falar algo para você. Um abraço grande à minha amiga, o pastor Enoque Red. Um abraço. Está fazendo um programa ali com a gente? Na 93FM, 5K3zão Vidas, né? E eu quero mandar aqui um abraço ao pastor Boas Pontes, né? Que também começou aí o programa no 93FM, às 5h30 da manhã. Que Deus abençoe a vida do pastor Boas. Um abraço a meu amigo Antônio Silva, que é o nosso programador, que está ali também programando na Rádio Elite Gospel, faz as vinhetas. Você quer fazer vinhetas de qualidade? Você quer fazer uma vinhetas com profissionalismo? Antônio Silva, da Rádio Elite Gospel, um dos maiores locutores do Brasil, que está aí envolvendo a obra do Senhor com o maior carinho, com a maior seriedade. Amém? Então, se você quer levar o pastor missionário É de Deus, então você liga para o meu telefone, meu WhatsApp, que é uma oração. Nós também oramos por você, tá bom? Bom, este é o nosso objetivo, é a ser saudade de Cristo. Eu quero agradecer, porque nós temos um privilégio maior. Sabe qual é? É estar na presença do Senhor. Porque é um privilégio estar na presença do Senhor. Agradecer a Ele, porque Ele é bem para conosco. E cada dia mais quer nos deixar esse amor tão carinhoso que é o Senhor Jesus que Ele tem por nós, tá bom? Irmãos, não se esquece de entrar no nosso canal, dá um joinha, se inscreva lá, participe do programa, porque eu tenho certeza que é de Deus que está falando com você. Amém? Então, vamos ao que interessa. Abra o seu Manual do Adorador comigo. Hoje eu quero trazer um tema diferenciado. Namoro na adolescência é pecado? Este é o programa É de Deus em sua vida, que traz para os irmãos conhecimento e sabedoria. O que é que você acha? Esses adolescentes aí, como é que está? Minha esposa falou ontem, que saiu do trabalho. Aí viu, meu amigo, coisas terríveis. As meninas ali na porta da escola. As meninas, menina com menina, se beijando. Garoto com garoto, se beijando. Cara, é terrível isso, né? Eu sou um dom em Gomorra, não é verdade? Então, mas o Senhor está voltando. Cuidado, é muito sério isso. Namoro na adolescência é pecado? Deixa eu colocar aqui meu óculos, para que nós possamos ler o Manual do Adorador com mais clareza. Namoro na adolescência é pecado? O que é que você acha? A Bíblia, irmão, preste atenção a isso. O Manual do Adorador não diz que namoro na adolescência é pecado, mas não é muito aconselhado, ok? Se você encontrar que na Bíblia tem alguém dizendo que namoro na adolescência é pecado, não fala nada disso. A Bíblia não fala nada disso, mas não é muito aconselhado, né? O namoro na adolescência, vamos falar assim, você que é adolescente, raramente ele funciona, raramente, é difícil. Porque na adolescência é muito melhor valorizar a amizade. A amizade é mais importante. O objetivo do namoro é realmente o quê? É conhecer uma pessoa melhor, né? Pensando na possibilidade de quê? De um casamento. É verdade? Mas na adolescência o namoro costuma ser virado para a brincadeira, virado para a pegação, virado para as coisas que traem a lascivia, sem pensar no futuro. O namoro na adolescência, poucas vezes, irmão, acaba em casamento, mas muitas vezes acaba em lágrimas, acaba em uma gravidez, acaba em brigas, acaba em intrigas e às vezes até em mortes. O namoro mexe muito mais com o sentimento do que parece ser. Na adolescência é muito difícil, acredite nisso, lidar com os sentimentos. Muito difícil. Questão que muitos confusos. Namorar na adolescência pode tornar tudo mais confuso e tudo mais difícil. O Manual do Adorador, a Bíblia diz que não é boa ideia despertar o namoro antes do tempo. Se você abrir comigo aqui, o seu Manual do Adorador, a sua Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada e Cânticos, hoje diz assim, de Jerusalém, eu o faço jurar. Apertem, nem se acomodem o amor. Ele não é algo para fazer como quiser. O namoro, na realidade, aproxima duas pessoas, não é verdade? E pode levar ao desejo de quê? De um casamento. Mas se isso acontecer, quando os dois são muito jovens, terão de esperar durante vários anos até poderem casar. Quando o amor é despertado, esse amor de espera poderá ser, na realidade, muito difícil para os dois. E é por isso que muitos jovens e adolescentes, eles ficam grávidos, né? Menina fica grávida. Porque não tem experiência. Então, pensa que é de qualquer maneira. E quando olha, já está, não consegue mais sair do buraco. Quantas crianças não têm sofrendo aí? Jogada, humilhada, desprezada. E aí o pai, muitas vezes, expulsa até aquela criança. É a criança. 15 anos, ainda é criança ainda. A ideia, irmão, e a idade certa para começar a namorar varia de pessoa para pessoa, claro. Em vez de pensar na idade para começar a namorar, é melhor refletir sobre alguns assuntos para ver se você está preparado. Agora, por que você quer namorar? Faça essa pergunta, você que é adolescente. Namorar, só por namorar, na realidade, é uma grande bobagem. A razão certa para começar a namorar é porque você gosta de uma pessoa e quer conhecê-la melhor. Para quê? Para ver se algum dia poderá dar em casamento. Então, isso é mútuo, é preciso o conhecimento. Agora, é mais que atração física? Será que é isso? Deixa eu falar algo para você. Este é o programa de Deus em sua vida. Normalmente, irmão, adolescentes, eles querem namorar porque se sentem atraídos. Alguém, né? Atraídos. Alguém. E querem. E dar beijos. Não pense somente em você. Isso é totalmente uma parte egoísta. Você apenas quer usar essa pessoa para satisfazer os seus desejos ou quer conhecer melhor. Amar, servir, ser companheiro. Qual dessas teses você quer? Não brinque com o sentimento de outra pessoa. Pensando somente em você. Ah, eu estou novo ainda. Eu quero é brincar. Eu quero é ficar. E termina isso trazendo algo muito sério lá na frente. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando eu não consigo pensar no meu irmão, eu estou sendo egoísta. Não. Ah, eu quero ficar mesmo. Eu quero usar fulano mesmo como seja um objeto. E Deus não habita em corpo sujo, em tempo sujo. Deu para entender isso? Então, a pessoa de quem você gosta, ela é uma pessoa crente? Ela é uma pessoa que segue a Jesus? Ou ela é uma pessoa que quer viver para o mundo? Se não é crente, não namore. Vou logo dizer assim. Isso agora eu estou trazendo um recado para você, menina que é evangélica. Para você que nasceu em besta evangélica. Para você que conhece a palavra de Deus. Se não é crente, se não tem Jesus, não namore ele. Não, mas eu vou namorar porque eu vou tirar ele do mundo. Mentira, ele vai tirar você. A Bíblia não recomenda. Também não se iluda pensando que depois você irá converter aquela pessoa. Que não vai. É muito difícil. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16, diz assim, você mulher, para você que está me ouvindo, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Não sabe. Isso é conversa de balela. Isso é um tia. Isso é conversa do inimigo. Não, espera aí. Eu vou namorar ele porque ele vai voltar para Jesus. Ele vai aceitar Jesus. Não vai. 99% para não ir. Porque não é assim. Não é por força nem por violência. Às vezes acontece sim de a pessoa aceitar. Acontece. Claro que acontece. Mas não namorando a pessoa. Mas não deixando-se usar primeiro. Então, esse não nem nunca deve ser o objetivo de um namoro. Não deve. Não, eu vou namorar ele porque eu vou tirar ele. Não, não vai nessa. Vou tirar ela. Não vai. Quais são os seus planos para o futuro? Essa é a pergunta que eu faço agora. Você quer fazer faculdade? Você que é jovem? Ter uma carreira em uma área específica? Mudar de idade? Então, essas decisões, elas vão afetar os seus relacionamentos? Então, se você ainda tem muitos anos pela frente, antes de ter independência completa, poderá ser muito cedo para começar a namorar. Esse recado eu estou dando para você, que é adolescente. Esse recado eu estou dando para você, que é jovem. Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Eu estou falando isso aqui, é bíblico. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua família. Olha que coisa linda. Olha que palavra bonita. Deus colocou em nossos corações nessa manhã. Não, eu tenho que me casar. Eu tenho que fazer família. Eu estou novo, eu estou nova. Não. A Bíblia diz, provérbios 24, 27. Nunca esqueça disso. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. O que é? Conquistar a faculdade. Conquistar um bom emprego. Ter uma posse. Meu filho sempre fala isso. Como é que eu vou casar sem ter posses? Deixe pronta a sua lavoura. O que é deixar pronta a sua lavoura? Ter uma alicerce. Como é que eu vou casar sem ter algo pronto para me sustentar? Depois, constitua família. Está escrito. Guarda esse versículo. Provérbios 24, 27. Mas não. A pressa. A pressa é que está aí essa nossa nação. Cheio de crianças passando. Fomos abandonadas. Porque você não pensa. Não usou esse provérbio. Primeiro, se prepare. Primeiro, se organize. Para depois constituir família. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui. Não desobedeça seus pais. Quando seus pais dizem para não fazer, não faça. Porque eles passaram pelo contrangimento. Passaram pela decepção. Se eles acharam que você é muito novo para namorar, converse com eles sobre isso. Respeite seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3 diz assim. Filhos, obedeçam seus pais. Não, Senhor. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Para que tudo te corra bem. Tenha-se longa vida sobre a terra. Em vez de desobedecer, mostre com suas ações e atitude que você tem maturidade para namorar. Que você tem responsabilidade para conduzir aquele namoro. porque senão você vai ter consequências gravíssimas e vai saber fazer outras pessoas sofrerem. Ou seja, duas famílias sofrerem. Quando você passa por cima da autoridade de seus pais, você que é jovem, que está me ouvindo agora, você quando passa por cima da autoridade de seus pais, aí eu sou dono do meu nariz, eu já estou de maior, eu já conheço, estou falando para o adolescente também, quem acha que está de maior, completou 18 anos, eu já estou de maior. Quem acha assim? Você não é mais vivido do que tem 30 anos, 40, 50 anos. Você não é mais vivido porque você não passou pelo processo ainda. Para primeiro você conhecer, você tem que passar pelo processo. Como é que eu vou dizer se uma laranja é doce se eu não experimentar ela? Não é verdade? Eu tenho que experimentar para saber se ela é azeda ou é doce. Mas nesse caso, é diferente. Eu estou falando de experiência. Não é de dizer assim, como é que eu vou, como é que eu não vou ter relação sexual com uma pessoa e saber se eu vou casar com ela se eu não experimentei. Não vai nessa não. Isso é coisa do diabo. Cuidado com isso. Tem muita gente entrando nisso. Ah, você me ama mesmo? Você namora comigo? Fica tão cedo para mim. Então, se deita comigo. Se você não se deitar, porque você não gosta de mim. Esse é o capeta, tá, irmão? Tá, irmãzinha? Cuidado com isso aí. Esse é o capeta. Presta atenção. Amém? Que pena já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo para que serve o seu tempo se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Então, este é o programa. É de Deus em sua vida. Já quero agradecer a cada irmão que está compartilhando este programa, que entrou no meu canal, que está entrando no meu canal. Que você seja bem-vindo. E não esqueça, em todos os sábados, o momento é de Deus, na 93FM, programa Sincartizando Vidas. Amém? Um abraço a todos. Está aí o meu amigo Fabiano, da 93. Um abraço a toda a equipe aí, da 93. Que Deus abençoe a vida. da Alessandra, e todos, enfim. Que vocês possam estar envolvidos também conosco nessa visão espiritual, porque este é o nosso objetivo. Tá bom? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Rei da Glória, obrigado por mais um dia que tem nos dado, Senhor, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, e que possamos estar atentos a ouvir a sua voz. Ó Senhor, que as tuas bênçãos cheguem em cada lar. Que as tuas bênçãos alcancem, Senhor, o mais profundo nível, de bondade para esse povo. Ó Senhor da Glória, abençoe o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente. Faz o teu mover na vida, Senhor, daqueles que precisam, daquele que intercede, daquele que busca, daquele que precisa, um jeito também, ser curado daquela ferida, daquela sincatriz, ser curado daquela doença. Levante dessa cama, levante desse leite que você não via, você possa enxergar agora. Se você não falava, você possa falar agora, aquele caroço que está aí, que está difícil, que o médico disse que não tem jeito, eu quero declarar que Jesus está trazendo a cura para você agora, em nome de Jesus. Amém? Irmãos amados, muito obrigado. Não se esqueça de entrar no nosso canal, vai lá no YouTube, dá uma clicada, se inscreve conosco, participa conosco, porque estamos aí para adorar o Rei da Glória, tá bom? Um abraço a todos os irmãos, você que está aí ligado, pastor, ministro e evangelho, e se você quer divulgar o seu programa, se você também quer estar conosco na 93FM, como aqui na Rádio Gosto Amigo, entra em contato comigo, para que nós possamos estar nessa visão espiritual, tá bom? Que é de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus a sua família, é de Deus o seu projeto. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação divina e o Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos os tempos. Se você crer, você diga amém, porque é de quem? É de Deus.